Yeah, por onde nós passa ela sente a fragrância É uma mistura de postura e elegância Tolosa perfume no pano onde meu jacaré descansa Nem chegamos no local da ocorrência E vagabundo sabe que a nós é distância Com a AMD, por que tanto perfume importado? Pelo cheiro de um homem tu sabe o quanto ele é qualificado Mas a AMD, os perfumes não são muito caros Assim como o whisky, agrado o paladar da real Exalgo perfume e agrado o olfato Polo, alfa e laura que combina com a garrafa azul De 21 anos, tô falando de Royal Salon Tem Malbec ou VIP, One, Milita, Mentiu, Mentiu Asa ou aquas de Oja, Mani e Invictus Polo, alfa e laura que combina com a garrafa azul De 21 anos, tô falando de Royal Salon Tem Malbec ou VIP, One, Milita, Mentiu, Mentiu Asa ou aquas de Oja, Mani e Alicast Abro o guarda-roupa pra ver qual traje que eu vou escolher Se hoje eu vou de polo, de lacoche ou Tommy Rivi Pano importado, tudo perfumado E esse é o resultado dela Escolho o PLCast, não vou ser E aí, MD, manda vir machulada com Blank Já mandei trazer o whisky, o gelo de coco Hoje essa preta vai fazer tudo o que quiser fazer Eles, eles, eles querem dizer Hoje o corpo vai ter que emagrecer Melhor manter a distância, se der confiança O jacara da blusa pode te manter Calvin Klein e D No cinto da mão Deus olha por mim A benção da mão Sem pensar no fim Vamos acelerar Ela na garupa Vamos pinotando Bolo, alfa e laura que combina com a garrafa azul De 21 anos, tô falando de Royal Saulo Tem Malbec, o Vip, Uni, Meleta, Mintiu, Intiu Asa, o Aqua, Giorgia, Mani e Invictus Bolo, alfa e laura que combina com a garrafa azul De 21 anos, tô falando de Royal Saulo Tem Malbec, o Vip, Uni, Meleta, Mintiu, Intiu Asa, o Aqua, Giorgia, Mani e Invictus